O grupo de voluntárias está levando muito carinho, ajudando a aquecer o inverno de recém-nascidos de maternidades públicas da capital. É uma ação muito bonita feita pelo grupo de voluntárias do Grêmio Náutico União, aqui de Porto Alegre. Com o material que elas recebem de doações, elas conseguiram preparar, vejam só, 24 kits. A União Voluntários surgiu aqui e só são associadas, e a gente é um grupo atualmente de 18, com um objetivo comum, que é a solidariedade. Quando eu entrei nos voluntários, além das atividades, eu fazia os tricôs, só que a gente fazia os tricôs para bonecas. Aí chegou uma época que, por que não fazer para as crianças? Depois a gente pensou, não, mas para aí, está chegando tanta roupa legal, por que não lavar, restaurar, trocar fitinha, colocar botões e fazer um enxovalzinho. Normalmente o kit tem umas 15 unidades de roupa. E de um lençol de casal, às vezes os kings, a gente consegue fazer quatro lençóizinhos de bebê. Mas aí tem que lavar e cortar, recortar, costurar, depois eles são higienizados e é passado e colocado nos saquinhos. Mas só o fato de saber que aquilo chega até ali, assistente social, que depois é passado para essas mães. O carinho de ver que aquela criança vai para casa quentinho. Então eu acho que isso aí é muito gratificante com ele. É um prazer receber esse grupo aqui, essas pessoas tão bacanas que se dispõem, que disponibilizam o seu tempo como trabalho voluntário para desenvolver essas peças. As nossas pacientes, na sua grande maioria, estão em situação de vulnerabilidade, têm uma condição econômica mais difícil. Então é muito importante essas doações que nós recebemos para elas. E esse kit preparado com tanto carinho, como nós observamos, faz toda a diferença. É o nascimento, é a renovação, é vida. E por que não oportunizar para essas puérperas um presente tão bacana como o que vocês trouxeram hoje? Ser voluntária é uma coisa emocionante. E a gente tem que agradecer ao clube por nós termos essa possibilidade de termos uma sala, ele nos proporciona várias coisas. Sem o clube nós não poderíamos fazer o que fizemos. Tem muito amor. Aquela linha, aquele ponto contém muito amor. E a gente tem que agradecer ao clube do 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 clube do